Daxon faz o cruzamento na pequena área. É do Vasco, Romário. Romário, os dois que entraram agora participaram do lance diretamente. Daxon no cruzamento, Romário mergulhou de cabeça. O Vasco empata o jogo. Romário. Romário, tudo igual mais uma vez. Os volantes do Vasco criaram jogadas. O cruzamento para a área, Romário. Gol. Romário para o Vasco. Manabra jogada pelo meio, Bernardo coloca a frente para o Romário. Saiu a Dilson. A Dilson numa defesa sensacional. Olha lá a cobrança. Daxon faz o levantamento. Toque de cabeça. Vai pela linha de fundo. Dentro das partidas. A bola voltando com o Vasco pela esquerda. O Pedro Queim fez um bom lançamento. A abertura para o Romário. Fez o cruzamento. A chance do Tenório. A bola. Estaria tão grande, né? É. Aí perde o jogo. Lógico que a estreia foi muito ruim na Taça Rio. E agora também não vai fazendo uma boa apresentação. Longe disso. Mas tirando até a possibilidade de uma definição do Daxon, né? Que vinha chegando de frente. Vem de novo o Vasco. Daxon dentro da área. Tocou para o Romário. Girou. Não bateu. Preferiu abrir para o Bernardo. De primeira. Ele bate, bate. Colocou na frente. E vem na velocidade. Agora a equipe do Vasco da Gama. O toque para o Romário. Driblou. Tem a chance do terceiro gol. Mas bateu mal. É quatro minutos. É pressão do Vasco. Cruzamento na área. O desvio. A bola sobrou. Ajeitou de novo o Romário. Atrás. Marloni. Marloni ganhou o escanteio. O Vasco. Vasco de novo. Chegando ali pelo lado esquerdo. De novo com o Wendel. Fez o toque atrás. Tenta movimentar essa jogada. Tocou a bola atrás. Romário fez o toque. Carlos Alberto. Tem espaço com a perna direita. Limpou de novo. Carlos Alberto ganhou. Olha o toque no meio. Tentativa de jogada de novo ali com o Romário. Girou dentro da área. Bateu o rasteiro. Olha a chance. Se mergulhou. Gatti fez a defesa. Chegar na área ali, mas foi muito atabalhado. Bola na área. Tenta fazer o giro. Romário. Romário bateu. Desviou. O próprio Romário chegou para tentar bater de vôlei. A gente pode considerar um gente boa no futebol, né, Roger? Olha o chute de fora. Dilson. Grande ideia. Olha o passe para o Éder Luiz. O calcanhar. Romário escorou. Travado. O jogador do pé. Vasco recupera a posse de bola. O Juninho faz o lançamento. Bola lá para o Romário. Ele consegue fazer o domínio. Está passando aqui o Éder. Bola para ele. O Romário já vai para a grande área. A equipe do Náutico que tem pênalti agora para bater. Olha o Juninho aqui pelo lado direito. O Romário foi para a grande área. É Fábio. Chegou primeiro. 31. Levantou na área. O toque de cabeça. A bola foi para fora. Olha só a expressão do Romário. Sandro Silva fez o toque. Carlos Alberto tentou limpar. Chegou na tabelinha. Puxou para a perna esquerda. Levou para a direita. Botou de novo no meio. Sandro Silva. Bom passe. Éder Luiz bateu para... Vai chegando. Olha o Romário. Olha o chute de Faradilson. Bola ficou com a Buda. Tocou. Boa bola para o Romário. Girou. Não conseguiu bater. Arromou. Tiaguinho bateu para o bom. E a defesa do Ricardo. Em termos de conclusão, ainda deixa a desejar. É muito afuito. É muito precipitado. Romário brigando por essa bola. Tocou mais atrás. Quem aparece? Buda. Daxon. E faz a abertura de bola agora lá para o Romário. Ele encara ali a marcação do Bruno Reis. Aliás, o Bruno... É, exatamente. Bruno Reis. E ele solta. É que tem paz. Vamos ver como vai produzir o Bernardo aí com a equipe. Donos Alberto. Bernardo está encostado. Tenta a tabelinha. Ali com o Romário. Atrás de novo. Carlos Alberto. Sandro foi muito bem para buscar a cabeçada no chão. Bola ia lá no cantinho. Uma bola muito difícil para o goleiro. Apesar da... Era o Maicon que escora? Era o Wendel. Isso é erro. O lateral esquerdo não tem que marcar o jogador de área do adversário. Totalmente desenho. Na sábado e domingo, teremos aí o complemento dessa segunda rodada. Romário. Estou chutando a bola em cima do Daxon. A bola espirrada ficou com o Romário. Romário girou bem, tocando para o Carlos Alberto. Tuou. De novo o Marloni. Agora para mandar para longe. Mas a proteção, Romário. Tocando para a Marloni de fundo. Levantamento fechadinho. Bola subiu. Ainda ficou dentro da área. Toque de cabeça. Ali meio que por cobertura. Na tentativa do Romário. Mas sem muitos problemas para o Jefferson que pegou. O Jefferson tentou de soco. Olha só o Romário de cara. Lançamento na frente. Buscando ali a jogada com o Romário. Ele domina. Volta outra vez. A bola foi deixada ali pelo Romário. Realmente em cima desses protestos todos que eles fizeram hoje. Mais uma bola comprida. A bola foi deixada ali pelo Romário. A bola foi deixada ali pelo Romário.